Tô cansado da rotina Ser alguém melhor Enquanto o tempo passa Eu aviso cada um pro cibói Inseminando ódio Sem saber o que isso te causa Esses man é farsa Letra sempre rasa Tô pensando que tem asa Mas eu estou a sua casa Ontem mesmo fui pra praça Pensei em quanto andava A noite nós em braza Acende e relaxa Sem nenhuma ribala inteira Não tô peleando de você Não veste a cara pro ser meu parceiro É só dizer própria até para mim mesmo Esse será o meu inteiro Acho que tô precisando de algo tóxico Tá que zen Precisando de up e zen Acho que tô precisando de algo tóxico Tá que zen Spread de lincodem Esses man é farsa Letra sempre rasa Tô pensando que tem asa Mas eu estou a sua casa Ontem mesmo fui pra praça Pensei em quanto andava A noite nós em braza Acende e relaxa Acho que tô precisando de algo tóxico Tá que zen Precisando de up e zen Acho que tô precisando de algo tóxico Tô pensando que tem asa Mas eu tô precisando de algo tóxico Tô pensando que tem asa Mas eu estou a sua casa Tô pensando que tô precisando de algo tóxico Tô pensando que tem asa Mas eu estou a sua casa Ontem mesmo fui pra praça Pensei em quanto andava A noite nós em braza Acende e relaxa Tchau 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 Tchau